Música 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 Vai embora antes que seja tarde demais Obedeça Música 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 Seu! Most! N O O O O N O oh j Yes the depends Com O que é isso? O que se usa dessa forma? O Kamehameha dez vezes mais forte é o melhor golpe que eu tenho. Se isso não afetou em nada, então estou morto.